Para lá, para lá, para lá Da caralho do tamanho da bicha, velho Olha só o tamanho da sua purizona Olha só o tamanho da bicha, olha Olha aqui, olha o tamanho da bicha A vitela nasceu por aí Olha só, tudo bonito Olha aqui, olha Próximo a Volvo aqui, o corpo velho Olha o tamanho da bicha Olha aí, tem o marinho Tem que chamar o pessoal para tirar ela Não, deixa ela, ela vai embora Ela mata os dois homens tudo aí Caralho, moleque Tamanho do rabo da bicha Acabou a graça Olha o tanto de gente aí filmando Eu vou começar a gravar Eu vou começar a gravar A vitela Eu vou começar a gravar Obrigado.